Música 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 Vê do meu quarto é de 14 polegadas Valeu Tô gravando Bixemaria PPO Um legado Pai do senhor Tem o leg né Já to jogando com o leg Música 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 o moleque o desespero do moleque o desespero de ter de desespero de desespero do cara fazer caralho com a Overp Hawaii bom ir agora o nosso nosso makeup Oui jator não o ator não vale o marca olha só Não fio, 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 fio. Ó, Panamora, já comecei no bug, já mano, já batei em dois. Fio, eu sou o maior Femarling de todo o CA, fio. Fio, só Hs, só vale Hs. Morri. É, LL, tem um. Tô plantando, planta base até. Tô indo, ai meu Deus. Plantam, 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 reputam do mundo. Tá indo pela flag, pela flag. Tá indo pela flag, pela flag. Foi bom o time. Dois marcantes. Lógico! Ai, que vial! Ai, que vial! Ai, que vial! Acabou o fusão! Não, fio, vou viver no bug, valeu! Não, fio, vou viver no bug, valeu! Tem que viver de bug, mas viver de bug, véi. Bug, dog. O Snipe vai xingar igual a Cattina! O Snipe deve tá xingando todo mundo, véi. Pelo menos um fio da puta correu. Tá vendo? Eternity tá vendo? E isso! O que é isso? Pranta, Eternity! Planta, planta! Deixou o Eternity que ele é bom e merra em planta. Pranta! Que é isso? Bolesc! O, frá! 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 É bom ver como que é você só miar, cara. Mas eu fio vai ter um top de dano, né, Eternity? Mil mas do top de dano. Valeu, valeu! Agora quando você tá miando, não tá do dano... Não fi, pera aí, vou bugar esse coqueiro aqui mano, vou bugar esse coqueiro Porra mano, o moleque não é bicho Nossa No Tá red esse moleque cara Faz o Jimmy Dei mó rajado no moleque, o moleque ficou red e me deu um HS Tá no meio aí que eu vou tomar caralho aqui Tá no meio? Tô comendo babaloo, babaloo Tá comendo babaloo, babaloo, tá comendo babaloo Tá na rampa, rampa esse TED Oi, eu recitado, tá na rampa Ah, agora eu tinha o nick desse TED, viarei, recitado, 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 recitado Tem que plantar, moleque, fez plant Ou não né, ou não né Pegou o nego de das costas O que eu birei pra ele quando eu tava agachado, ele lavou pra mim Mentiroso, tô falando Ah, que se deixa que eu marco o Toyota, viando, meu pai Ai ai, liga da puta Tô marcando janelinha, que quebrada, lá da puta que pariu Tem que me ver aqui, Lex Errei Errei Deixa eu lançar ele, hein Opa, um mate morre, velho Tá louco? Quer matar? Aham Ah, choque, choque Onde que esse cara tava? Ah, o Mako tava no respawn Início da rodada Algo para a mão é pouco feeder, velho O que? Either Suporte Eu sou suporte ADC, valeu Deixa eu creepar, Izuzu Que lote, viado, que lote Ah, tá meio lá Nossa senhora Meu Deus, cê viu isso? Caraca, larga dele e vai Não, vou até tirar essa daí Vou até tirar esse do CF, velho Vai na faca, Jimmy Vai na faca, Jimmy Vai na faca Atrás, Jimmy Vai só com o que, Jimmy Vai na faca, faca, Jimmy Meu CF, Jimmy Para de ser ruim, velho Horroroso, muito ruim Horroroso, se fosse na faca, filha da puta Matava Parando, muito ruim, velho Troper tava resa, cara, vamo lá Eu fui na faca porque minha snap tava sem bala e minha pistola ia fazer barulho, cara, não tá precário